Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais um projeto de restauração só que dessa vez, em vez de eu mostrar só a bike pronta, eu vou mostrar todo o processo para vocês então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como vem uma bike para restaurar, para mexer então hoje é um pouco diferente, vocês vão sentir um pouco o drama de como elas vêm então essa aqui é a bicicleta que eu peguei para restaurar, ela é uma Giant MCM SE, ano de 1999 ela tem boa parte das coisas ainda originais, mas como vocês podem ver, muitas coisas já não são originais muitas coisas já foram trocadas, existem alguns upgrades que foram feitos nessa bicicleta como por exemplo, aqui ela está com trocadores, manetes integrados XTR e esse câmbio traseiro XTR também, M950 em relação a downgrades, coisas que foram substituídas com o tempo temos a suspensão, originalmente seria uma RockShox Jude SL e aqui está uma ProShock de elastômero a guidão é um Koda, originalmente eu acho que seria um Race Face então um Koda não é tão downgrade assim, mas a mesa, essa postura talvez não seja tão legal os barentes da Venzo, não são ruins, mas não seriam originais também, são colocados à parte esse selinho em sofá da sala aqui, pretendo trocar também e os pneus, são pneus bons, apesar de não serem original, ou melhor, não serem para o propósito original dessa bicicleta são pneus bons, são Maxis Chenite 26 por 1,5 eu pretendo substituir, fazer ela voltar a ser uma mountain bike e mais importante, deixar ela em ordem então, como vocês podem ver, de problemas apesar da suspensão não ser original eu pretendo arrumar ela, para pelo menos ficar utilizável enquanto eu não consigo uma suspensão original ou superior à original então eu vou fazer uma revisão podem ver que ela está baixa por ser de elastômero, provavelmente os elastômeros estão gastos provavelmente não, com certeza o trocador falta o visor no lado direito tem o visor, mas ele está falhando quando você tenta subir a marcha está vendo, ele está falhando a engrenagem o estado geral de conservação não é dos piores, mas também não é dos melhores um probleminha um pouquinho, que vai dar um pouquinho de trabalho é esse freio dela reparem que ele não é principalmente o disco e o disco e o cubo fazem um conjunto e esse disco, ele não é o padrão atual é o padrão de seis furos o disco é preso por quatro furos e a própria pinça também é uma pinça antiga que vai ser muito difícil de achar peça achar pastilha então assim, eu não sou muito fã de trocar uma peça essa peça é original eu não sou muito fã de trocar uma peça original mas talvez eu troque por algum freio de época semelhante ou de performance superior nem que seja um pouco mais moderno para ser utilizável porque senão eu gasto a pastilha e nunca mais consegue utilizar esse freio outros detalhes a corrente totalmente enferrujada e gasta e é isso então, eu ainda vou desmontar tem muita surpresa ainda para identificar tem um pouco de folga no central também vamos ver o que ela me aguarda essa é uma bicicleta que traz algumas inovações para a época é um quadro de fibra de carbono ele já não tem os cachimbos de alumínio ela é totalmente de carbono só a gancheira ali no final que é de alumínio e para a época uma coisa muito interessante que ela já vinha com o freio a disco então a grande maioria da época ainda vinha com o V-brake então essa aqui já é uma bike que nem tem nem tem o pino do V-brake na traseira para uma bike de 1999 é uma coisa significativa então é uma bicicleta que do jeito que ela está aqui no vídeo para vocês com todos esses acessórios e coisas ela está pesando 11,8 kg então é uma bicicleta leve por ser um quadro, uma base boa uma base leve a suspensão mesmo sendo antiga não sendo tão avançada ela é uma suspensão leve mas que dá para reduzir bastante ainda então vamos ver com quantos quilos ela vai ficar no final então pessoal, comecei tirando os acessórios tirei aquele farol o velocímetro a lanterninha traseira e os barendes vamos ver eu acho que eu vou manter o velocímetro é um ketai ele se estiver funcionando ele é de época ele fica bem legal na montagem final dela vou aproveitar a oportunidade para ensinar para vocês uma maneira fácil de tirar essas manoplas que não tem trava faquinha dessas uma faquinha de pão gasta até, até melhor e um pouquinho de álcool então você vai molhar a faca no álcool não precisa muito e você vem colocando ela aqui só um pouquinho já está bom agora que o álcool já está entre o guidão e a manopla você vai virando ela de forma a espalhar o álcool quando você já conseguir virar a manopla inteira é só puxar ela dá para fazer isso com água também só que o álcool evapora mais fácil então a hora que você coloca ela não fica rodando depois ela seca e já fica firme como essas manoplinhas são de época são um par de manoplas tioga eu vou manter ela para o projeto final uma coisa que eu acho interessante nesses câmbios XTRs antigos é como um câmbio de mais de 20 anos ele é justinho então você pode ver que é um câmbio que foi abusado uma bicicleta que não está tão bem não foi tão bem cuidada assim mas ele é extremamente justinho então isso tem uma durabilidade muito grande inclusive ainda está com as rodanas originais rolamentadas comecei a desmontar as peças dela aqui e tive duas surpresas uma é o K7 XTR de titânio e a outra os ovos de viúva negra um suportinho de caramaiola da Canon dele acredito até que seja de titânio pessoal aqui ela já está desmontada e aqui eu vou comentar alguns detalhes sobre as peças dessa bicicleta então o que deu bastante trabalho ontem foi a suspensão ela se você não conhece o modelo é uma ProShock uma suspensão nacional e ela funciona com um sistema misto de mola e elastômero tem as molas em cima e elastômero embaixo no entanto essa suspensão não teve tanta manutenção e o que aconteceu foi que utilizaram também a graxa inadequada os elastômeros esfarelaram viraram um farelinho e aí com o curso da suspensão nesse farelinho fez o que formasse mais ou menos uma paçoca uma coisa compactada uma massa compactada no fundo então com isso a suspensão além de ficar baixa porque perdeu a altura de curso ela ficou dura também porque aí ela ficou travada aquela massa compactada e não subia nem descia então aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens de como estava aqui dentro mas agora já consegui já troquei já fiz toda a limpeza a revisão completa dela outra coisa que deu bastante trabalho foram esses freios ele é bem esquisito bem difícil melhor não é bem difícil ele é bem diferente dos freios convencionais no próximo vídeo eu até falo mais detalhes sobre eles e o restante das peças apesar de não estarem sob um bom cuidado elas estão em bom estado deu um pouco de trabalho para chegar nesse nesse nível tinha bastante sujeira precisei desmontar completamente e é isso esse vídeo vai acabando por aqui então estou mostrando para vocês basicamente tudo que eu vou utilizar no novo projeto está aqui nesse enquadro e é isso então se você quer ver como vai ficar o final dessa história o final desse projeto não perca o próximo vídeo e aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos valeu pessoal e até mais